Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje eu vou ensinar para você como costumizar uma mesinha, tipo essa. Tipo essa aqui, ó, uma mesinha com papel contato. Esse papel que você envela para a parede, envela para a geladeira, a gente vai envelapar essa mesinha aqui que está estragada. Então, faz assim, ó. Tirei essa parte de dentro, ó. Retirei ele. Retirando, aliás. Vamos colar na mesinha. Agora, a gente vai alisar bem alisadinha. Ó, vai jogar assim para dentro. É fácil. E é parte que eu vou poder fazer. Esse papel você encontra em librarias, em casa de fazer decoração também. Pode comprar ele por metro. Pode comprar ele como você quiser. Ele é alto-colante. Eu vou pegar essa pedacinho de pano para dar uma alisadinha aqui em cima. Tá, gente. Já vou pegar essa pedacinho de pano para dar uma alisadinha. Tá, gente. Tá, gente. A baliza aí, aqui. Tá, gente. Isso aí. S Quindi, ó. E eu vou pegar, ó. Ficou legal? Eu achei que ficou muito legal. Você pode reutilizar a mesinha, mesinha de canto, com um pedaço de papel desse compacte. E fazer sua decoração. Então, se você gostou de mais esse trabalho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus likes, seus comentários. E até o próximo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!